A primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, foi realizada no último domingo, dia 3. Mais de 5 milhões de estudantes tiveram que apressar os passos em todo o Brasil para não perder o horário da prova. E olha que esse número foi considerado baixo pelo INEP se comparado com as edições anteriores. Em Caxias, os estudantes tiveram que literalmente correr. A Ana Cristina seguiu as orientações direitinho. Chegou uma hora antes no local da prova, nas mãos nada de caneta azul, aqui só pode a preta. Lanche e água garantidos e é claro, conteúdo em mente. Como é que está a expectativa para a prova? Muito, principalmente para a redação, que é a mais difícil, a que vale mais. A gente estudou um pouco, mas a gente não sabe o tema, se a gente soubesse era mais fácil. A expectativa está a mil, tomara que seja um tema que a gente viu e estudou um pouco. Vale tudo para alcançar o objetivo. Esmeralda é veterana no vestibular e irá tentar mais uma vez. Estou tranquila. Já fiz outras vezes, pratiquei em casa também. Estou tranquila. Só esperar a segunda fase, então? Só esperar. Nesta fase, os estudantes tiveram que responder questões de linguagens, ciências humanas e redação. A segunda fase está marcada para acontecer dia 10, próximo domingo. A prova terá questões de ciências da natureza e matemática. O gabarito oficial do Enem só será divulgado entre os dias 11 e 13 de novembro. A gente descoja, onde os estudamos. Então, se awakeninga 23 anos de� ueda 2. Então, as chances de contratá-los no vestibular,